E aí pessoal, bom dia! Primeiro dia do canal, eu sou o Gabriel Feitosa, criador do canal Gabriel Feitosa, onde eu mostro as operações com tratores. Devido a eu estar iniciando agora no ramo da pecuária, e vendo que tem alguns companheiros que estão mostrando um vídeo de manejo, como faz, como que ocorre, vídeo de aparte, entre outros. Decidi também agora criar esse novo canal, GF Lida no Campo. Estamos aqui no primeiro dia, com dois lotes de bovinos. Trabalhamos aqui com sistema intensivo, vocês podem ver ao fundo o gado de corte. Aquele gado ali atrás já tem mais tempo na ração de terminação. Futuramente eu vou estar mostrando as influências que tem em relação a ração de terminação, ração de recria, entre outros. Beleza? Estamos aqui com o gado, vocês podem ver, no Vilhada Nova, entre 16 a 20 meses. E é isso aí pessoal! Espero que gostem do canal, vamos iniciar os vídeos, operações, já até avisei o pessoal aqui no curral, agora vamos ficar com mais frequência com câmera aqui no curral. Beleza? Para vocês verem pessoal, é que hoje basicamente a nossa pecuária está tendo muita influência. Isso devido ao mercado que acaba influenciando. Então está acabando aquela expectativa que era só engorda de machos, machos capões e machos inteiros. E está entrando já para mais um enfoque de novilhas. Isso devido às novilhas terem também um grande desenvolvimento aí na engorda. Então a gente usa o termo giro de caixa rápido aqui na fazenda. O seu Eliseu já está... pode entrar aí seu Eliseu. O seu Eliseu foi buscar uma água para a gente ali, porque a gente vai fazer uma parte agora. Novilhas acima de 310 quilos, a gente vai dividir para entrar na ração da terminação. Aqui está na ração da recria. Volta para o passo novamente. Se perguntarem, Gabriel, como que vocês utilizam aí o rendimento? Dentro da fazenda a gente utiliza 50%. A gente considera 50% nesses grados nelores e 47%, 48% nos grados cruzados. Utilizamos aqui também o manejo racional, utilização de bandeirinha principalmente. Para vocês verem a calma que é o animal. Sem gritaria, sem nada, sem estresse. Então vamos lá na balança. Bem, a nossa balança é a TrueTest EW7. Bem simples de trabalhar. E aí, seu Eliseu, beleza? Tranquilo. Já está no jeito, hein? No jeito, já. Para mostrar para vocês aqui como que é o nosso sistema, é bem simples, sabe? Bem robusto. É só dois apartes. Diferente daqueles currais que a gente encontra aí nas propriedades, que utiliza aquele sistema de ovo. O nosso é só dois apartes. Refúgio e boiada. O seu Eliseu fica no comando aqui do sistema. E aqui é pouca gente. É só eu, o seu Eliseu e o nosso companheiro Dito. Qual que é a região do senhor, seu Dito? Lá de... Fronteira. Da Ponte Lacerda, né? Então eu vou mandar um abraço a todos de Ponte Lacerda e da fronteira da Bolívia. Eu só não vou mandar um abraço para os bolivianos ainda, porque ainda não está fazendo o par da equipe. Vamos lá. Vamos iniciar. Boiada. Começou? Maravilha. Tem uma oscilação pequena? Então eu estou utilizando a marca de 315. Boiada. Uma grande importância também é sempre pesar nos primeiros horários da manhã, porque a ração e até mesmo o capim e a água influenciam no peso. Já estou tirando para a terminação. Boiada. E esse é um gado que estava na recria. Então, está com o resultado esperado. Tendo o peso adequado, a gente já sobra na... Tem 382. Boiada. Então, como que se encontra o arroba aqui, é bem simples. O resultado que der é dividir por 2, que é 50% do rendimento. O valor que der dessa divisão é só dividir por 15. Tem um arroba, tem 15 quilos. Boiada. Isso aqui é uma cruzadinha. Com a sensação de ser ângulos. Mas, em geral, é nelore. Esse eu vou voltar para o pasto. Refúgo. Vocês podem ver, é sem gritaria, sem pressa. Com a tranquilidade. Refúgo. No celular aqui não dá para ver muito bem. Mas, tem algumas novilhas que não estão muito bem acabadas. Bem gordinhas. Então, essas acabam ficando mesmo tendo peso. Aqui dá para mandar. Boiada. 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 O importante é sempre estar cortando. No gado, igual o pessoal está fazendo. Para evitar que ele estumutuem ali na porteira. O gado. Para ser novo, acaba sendo um pouquinho mais ágil. Mais arisco, como o pessoal fala. Mas, na verdade, isso é por questão de medo mesmo. Então, o ideal é nunca forçar sempre na cama. Vocês podem ver. E por que a gente faz esse tipo de rodízio aqui. Porque o gado é acostumado a vir para cá primeiro. Porque antes dessa modificação que a gente fez um tipo um anti-estresse. Então, o que o gado fazia? Eles tinham que vir primeiro para cá. Para reconhecer a área. Para depois voltar novamente aqui para o embutidor. Então, o gado acaba que acostuma. Então, a gente fez todo fechado essa parte de manejo aqui. Para o gado não poder ver o outro lote no lado e querer pular. E o restante é normal. Aquele é o gado que a gente já fez uma parte. É o refugio. Que eu estava cantando a balança. E aqui é o boiada. Utilizei como referência basicamente o peso. Isso para entrar na nossa ração de terminação. Já para fazer a programação de abate. E é sempre na calma. Sem pressa. O máximo que tem aqui é o assobio. Chamando de meu bem. Refugio. Refugio. Boiada. 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 Boa. 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 O gado sai um pouquinho com pressa, como eu falei para vocês, por ser um gado mais jovem, e a energia é toda vapor.